Na nossa geração isso era mais frisado, tipo assim, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado e vai morrer médico, engenheiro e advogado. O que eu tenho visto é que a nova geração, principalmente depois da revolução tecnológica e da revolução digital, a garotada que está vindo aí, ela não tem esse peso do tipo assim, vou ser médico o resto da vida, vou ser advogado o resto da vida, porque o mercado deles é um mercado que flui muito rápido. Por exemplo, se a gente pensar que quando a gente comprou o primeiro celular não havia nada dessa atualização de sistema, que o celular durava um tempão e que hoje a gente tem duas atualizações de sistema por ano e de modelos por ano, você vê que a coisa é muito veloz. Então a geração digital é uma geração que já está mais habituada a saber que ela não vai fazer a mesma coisa a vida inteira e eu acho isso muito bom, porque uma pessoa não se define só por uma profissão, principalmente usado tão precocemente. Eu vou dar o meu exemplo, eu comecei fazendo medicina, eu sabia que eu ia para o lado da coisa de estudo do comportamento, do cérebro, isso era marcado em mim desde muito cedo, mas quando eu estava com os meus 32 anos, a sensação que me dava, tipo assim, eu estou com uma sensação de mais do mesmo, não é que eu não adorasse fazer, mas eu sentia que eu tinha maiores possibilidades. E foi aí que surgiu a coisa de escrever. Eu começo a escrever com 30 e poucos anos, 34 eu lanço o primeiro livro, comecei com 32. Então aquilo me abriu uma outra perspectiva, porque eu notei o seguinte, não basta eu atender, eu também tenho que passar esse conhecimento cotidiano para as pessoas, porque senão nada muda, né? Aí depois de um tempo, com os livros, eu adoro escrever até hoje, adoro atender até hoje, me viu tipo assim, está faltando alguma coisa, eu quero uma interação maior. Foi quando eu comecei a fazer as palestras, quando eu comecei a fazer os encontros, os simpósios, e adorei também. Só mais um contato. Exatamente. E depois de um tempo, eu falei assim, gente, uma palestra, eu vou, dou uma palestra para 500 pessoas, mas eu ainda queria um contato maior. E hoje a gente abre essa coisa dos cursos online, dessa coisa de você se comunicar com o cara que se inscreve no livro, no curso, você manda um áudio. Então assim, eu acho maravilhoso, porque a gente tem que se reinventar. Essa coisa de você ter uma profissão e ficar com ela até o final da vida é muito ruim, te limita. O ser humano é muito mais amplo, limita o funcionamento do cérebro, limita as tuas relações. E eu acho que a gente tem uma única vida, né? Pelo menos que a gente saiba, nessa forma, não digo em outras formas. E ela é gigantescamente cheia de possibilidades para a gente fazer uma coisa só. Eu acho que o mais importante é a gente ter o sentimento, a intenção de fazer bem feito. A partir dessa intenção, você pode migrar para muitas coisas e você pode se reinventar. Eu tenho uma sensação de que eu tenho uma necessidade de me reinventar de década em década. Eu não sei o que vem aí, eu estou com 55, faço agora, mas 60 eu já estou preparando alguma grande mudança. Não sei o que será, mas eu acho essa coisa de você se reinventar, primeiro contribui para você não envelhecer. Te deixa o tempo todo com uma sensação do tesão da juventude, de começar fronteiras novas, de abrir possibilidades. Eu acho isso muito bom, sinceramente. E a gente não pode se esquecer que com a evolução tecnológica e científica, nós estamos vivendo muito mais. Então, por exemplo, provavelmente nós chegaremos aos 90, a próxima geração a 100, a geração que está nascendo agora a 110. E isso faz com que você ter uma única profissão fique absolutamente obsoleto. Então, eu conheço amigos médicos que se aposentaram e foram fazer gastronomia e hoje tem restaurante. Então, assim, isso é lindo, porque isso dá uma renovação. Essa questão da mentalidade antiga que você, ah, eu vou fazer um concurso, passar para funcionário, vou trabalhar até 55, 60, me aposentar. Isso não vai existir mais. A vida humana foi estendida. Então, as nossas mudanças, os nossos desejos têm que ser revistos, com certeza. E isso não é ruim, porque as pessoas acham que isso te dá segurança. A segurança que existe é você estar sempre numa intenção de fazer e fazer melhor. Isso que nos mantém vivos. E não a questão de ficar quietinho dentro de casa, olhando o programa ou vendo uma coisa. A ciência já mostra que quanto mais você abre o seu leque de amizades, de possibilidades, a longevidade fica melhor, sem a questão de perda de memória, sem isso tudo. Então, a abertura e a mudança é fundamental para a nossa saúde e para a nossa evolução.